É isso aí, o meu chamado, Voz de Deus às Nações e a campanha da Junta de Missões Mundiais é a nossa voz proclamando o Evangelho de Cristo. Queridos, muitíssimo obrigada pela oportunidade de conversar com vocês aqui no Cabeça Pra Cima, que Deus abençoe a campanha de missões mundiais desse ano, que Deus abençoe toda a nação brasileira, que Deus abençoe o mundo. Sua despedida. Muito obrigada, gostei demais de poder estar neste tempo aqui e acredito que tem muitas pessoas orando e pedindo novamente oração por cada trabalho feito até agora e os novos trabalhos. Perfeito. Louvo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui e oro para que Deus abençoe este programa ricamente e ele sirva de ponte para que muitas vidas se encontrem com o verdadeiro salvador e que tenham chamada para ir ao encontro das nações como voz de Deus. Amém, amém, pastor. É muito bom estar aqui, eu agradeço realmente, Celeste, por esse privilégio, essa oportunidade e realmente que esse programa continue comunicando e mobilizando o povo de Deus para se levantar como voz do Senhor às nações. Eu quero aproveitar esse momento para pedir a você que entre no nosso site, você telespectador, www.jmm.org.br, todo o nosso material da campanha, tudo o que está acontecendo no campo missionário, aquilo que nós podemos contar, porque algumas coisas não podemos compartilhar, que está acontecendo em países fechados. Mas ali você tem todo o nosso material, você vai conhecer os desafios da obra missionária, você vai conhecer as bênçãos do que Deus está fazendo, porque o campo missionário é marcado por muitos desafios, mas é marcado por inúmeras vitórias que Deus tem nos concedido ao longo desses 107 anos, quase 108 anos e nós cremos que o Deus que tem nos sustentado até aqui é o mesmo que vai nos levar no avanço para que vidas sejam transformadas, das feitas novas criaturas para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado por esse momento, em nome dos mais de 1.560 missionários, nos 86 países onde nós estamos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. 1.560 obreiros no campo. 1.561 com a Rede Boas Novas de televisão, fazendo parte desse grupo de missionários em todo o mundo. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela sua presença também aí em casa e hoje nós vamos terminar o programa com uma música especial, que é a música que nos apresenta o clipe da Junta de Missões Mundiais. Com vocês o clipe Paz. Eu não vou parar A estrada é muito longa, vou continuar Mesmo em meio às lutas eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou um enviou Eu tenho um chamado Jamais vão me calar Eu tenho um chamado O evangelho aliciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou um enviou Eu tenho um chamado Eu jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho aliciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho aliciar Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim